Tem uma piada no filme, tem um filme no Bivin e Butch Hat, né? Sim, sim, sim. Que eu lembro até hoje, eles estão numa represa, aí alguma tiazinha pergunta, alguém tem uma dúvida? E eu acho que o Butch Hat levanta. Is this a goddamn? Que damn é represa, né? Ele faz uma piadinha com... Eu, caraca, eu tô aprendendo inglês. Eu falei, que dia... Que piradalha boa, cara. Começando, esse é o Minha Série versus Sua Série, com ele, Borbis do Judão. Seja bem-vindo. Obrigado. Olha que alegria, depois de muita treta no Twitter, o Borbis veio aqui participar desse quadro. Olha que maravilha. Sério, no Twitter, toma ali. Vai falar, não, os caras combinaram. Os caras... Que absurdo, né? É óbvio que eu vim aqui pra tretar. É óbvio. E é o seguinte, você que não sabe, nunca viu Minha Série versus Sua Série, afinal, esse é o segundo programa. Estamos começando, tivemos com Aline Diniz do Omelete alguns meses atrás. E olha que legal, serão cinco rounds. A cada round, nós vamos responder simultaneamente a uma pergunta relacionada às séries. E você que está assistindo, vai determinar qual é o vencedor. Como se me pergunta, muito simples, vai aparecer aqui em cima, aqui perto da cabeça do Borbis, uma tarjinha branca, pra você votar na resposta que você mais se identifica. Então se você se identifica mais com a resposta do Borbis, você vota na resposta dele. Se você identifica mais com a minha, que com certeza vai ser melhor, aí você vota na minha. E no final de cinco rounds, teremos um vencedor que será anunciado apenas semana que vem. Não dá tempo pra turma votar. Justo. É, mas legal. Muito bom, primeiro round, preparado? Sempre. Vamos lá. Minha série nerd favorita da vida. Vou contar até três, a gente fala. Tá. Três, dois, um, Stargate SG-1. Corra, por um minuto, eu também te falo Star Wars. Pronto, só faltava essa. Star Wars Rebels é uma animação? É uma animação. É uma animação, é a sua favorita da vida, nerd. Cara, é. Que não entrou, cara. Eu pensei que ia te zoar, mas foi uma surpresa boa, eu gosto de ser. Eu gosto de Rebels também. Eu sou apaixonado por essa série, assim. Porque teoricamente era infantil. É, teoricamente. Por ser animação. Pra mim era Star Wars de verdade, melhor coisa de Star Wars desde os filmes originais que surgiram. Concordo, concordo. E, cara, é maravilhoso assistir aquilo. Eu assisto e, tipo, ah... Nessa última temporada, teve um episódio extremamente nerd, que era sobre o Darth Maul. Darth Maul. Pronto, lembrei. Episódio com ele, com o Darth Maul, com o Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, não. Obi-Wan. Obi-Wan. Eu tô bem de nome também, viu? Não, mas, cara... Mas tá, eu tô estressado com a treta. Não, mas é... Eu não tô em dia com Rebels, cara. Eu não tô em dia com Rebels, mas o que eu assisti realmente é genial. É maravilhoso. Assisto. E Stargate SG-1, já assistiu na vida? Assisti, cara, assisti o filme. Não, calma. É que tem o Stargate filme, que é lindo, maravilhoso, que eu gosto muito. Eu tô lá naquela época. 94. É, exatamente. Eu venho lá pra trás. Tem que assistir. Você gostava do Stargate? Sim, sim. O Stargate SG-1 foi a primeira das séries que teve, o primeiro dos três spin-offs, depois teve o Stargate Atlantis, Stargate Universe. Mas pra mim, Stargate SG-1, cara, são dez temporadas. É uma série longa. Demais. E assim, é... Richard D. Anderson. Não vou falar, a McGyver é o papel da vida dele. Não é. Coronel Jack O'Neill, cara. Coronel Jack O'Neill é o papel da vida do Richard D. Anderson. Uma série muito inteligente e eu estou revendo, inclusive, com a minha namorada atualmente. E como é uma série que envelheceu bem. É uma série muito inteligente, muito inefeita. Cara, os efeitos daquela época, até hoje, tem efeito pior. Se você for assistir Once Upon a Time, os efeitos são piores do Stargate SG-1, cara. Sim. Sem estacionais. Recomendo pra... Não, puto. Esse aí. Esse aí. Olha que triste, hein? Puta vida. Tem aqui no canal... Desculpa, gente. Tem um vídeo aqui no canal com a Mel, do Yari Yari, que a gente comentou as cinco séries nerds. Só de série nerd. Tá. E eu cito lá também Stargate SG-1. Então, quem quiser mais série nerd, além disso aqui... Muito bem. E você não se esqueça de votar. Vote ali na sua resposta favorita. Clica no izinho, que é o card. E vê lá se você prefere Star Wars Rebels ou Stargate SG-1. Sim. Muito bom. Gostei do primeiro round. Foi justo. Olha só, agora nós vamos fazer uma coisa mais nichada, mais específica. E tem a ver com a Netflix. Tá. Eu quero saber qual é a sua e a minha série favorita da Netflix, que tenha no máximo três temporadas. Porque a galera já sabe, House of Cards é a minha série favorita da Netflix, mas já não entra aqui. É, já não entra aqui. É que tenha no máximo apenas uma temporada, ou duas, ou três. Mas que três saiu da lista. Perfeito? Tá. Vamos lá. Três, dois, um, Narcos. O que você falou? Flaked. Puta, eu gosto de Flaked, cara. Que surpresa. Eu amo Flaked, cara. Quase ninguém assiste Flaked. Eu amo Flaked. Caraca, essa é uma série que o Will Arnett, ele é meio que o Louie da série, ele escreve, dirige, atua, ele faz tudo na série. E são episódios, e é uma coisa que pra mim é nova, tipo, ver um drama, é um drama pesado. É um drama pesado, sim. Envolvendo depressão. Exatamente. Depressão. Alcoolismo. Alcoolismo. É muito, muito legal, cara. E eu, me surpreende porque assim, às vezes eu tô, sabe aquele gif do molequinho que ele tá rindo e aí ele começa a chorar? Sim. É tipo muito essa série, você tá rindo muito, muito alto, forte, e de repente você vê qual é a situação, aquela risada, assim, enquanto eles começam a chorar, assim, porque é um drama muito pesado, são duas temporadas até agora de seis episódios de meia hora. Curtinha, curtinha. Não existe em três horas, você já viu, e é pra mim a melhor coisa que Netflix, até nesse sentido aí, até três temporadas agora, é a melhor coisa que Netflix já fez. É, cara, Narcos é uma produção que eu gosto pra caramba. É, também é bom pra caramba. Eu gosto pra caramba, talvez seja a minha segunda favorita de todas as da Netflix que já fizeram até hoje. Cara, a minha segunda favorita nesse sentido seria a Jessica Jones, que eu realmente gostei daquela temporada. Mas eu não gosto mais de Demolidor que Jessica Jones. Tá, eu prefiro Jessica Jones. Mas entendo. É, exato. Se você falasse a minha favorita, é Luke Cage, aí ia ser fora, né? Aí ia ser complicado. É, punho de ferro. Punho de ferro. Aí sai daqui, vai embora. Pô, mas eu tava contando se você fosse responder Glow, cara. Eu gosto muito de Glow. Porra. Eu gosto demais de Glow. Mas ainda não é a minha favorita. É, novinha. É, novinha. E eu quero ver pra onde vai, porque eu, sinceramente, tenho um negócio com Netflix, quando começa a esticar demais. Sabe assim? Você assiste Orange até hoje? Eu parei na temporada passada, na quarta. É, complicado. Não fui. Então, eu quero deixar ver que Glow pode ficar, se tornar a minha favorita a partir da segunda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas essa temporada pra mim, eu adorei mesmo. Então, clica aqui em cima, noizinho, vote ou em Flaker ou Narcos. Essa é minha, com certeza. Ninguém nem assiste Flaker. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Ó, essa pra nós aqui, quantos anos você tem, Borges? Eu tenho 33. Eu tenho 34. Então, pros tiozão de trintão, essa vai ser engraçada. Porque eu quero saber série Tim favorita. Tim, mas série Tim não é mais uma coisa que acompanha como eu acompanhava no passado. Mas eu tenho boas memórias dessa série que eu vou falar agora. Tenho boas memórias, tá no coração. Gostei pra caramba. Não é aquela que você tem vergonha. Puta, assisti, mas nem menciono. Não, assisti e fiquei feliz. Eu assistia muito, adorava muito e repetia muito o que estava sendo dito. E, enfim. Será que a gente vai falar mesmo? Se tem uma série que a gente pode se encontrar, é essa. Veremos. É a única. Vamos lá. Minha série Tim favorita da vida. 3, 2, 1, deu-se. Porra, velho. Nossa, agora você falou. Mandou bem. Primeiro, nepotismo, só porque MTV. Não vale. Não vale. Nossa, cara. Aí é de marco. Maravilhoso, velho. Cornulho. Cornulho. Comida para meu cu. Cara, isso aí... Isso aí, você aí, juvenil, leite com pera, que não assistiu MTV nos anos 90 e 2000, não sabe que a Bivisembody Rádio era maravilhosa. Não ia voltar a Bivisembody Rádio? Chegou a voltar e já cancelou de novo. Acho que chegou a voltar, mas foi tipo, sabe, aquela seis episódios, alguma coisa do tipo. Não foi nada. Agora, você deu um balão, Bivisembody Rádio para a série Tim, mas eu concordo. Eu era Tim. É, tudo bem. Eu fui neste sentido, mesmo ser adolescente, porque eu era adolescentaço, cara. E eu ia no colégio, no dia seguinte, era... Era a época a ordem da MTV, né? Disque, o Cazé lá, o teleguiado. Puta, teleguiado. Puta, era a época... Adorava. Não, mas Bivisembody Rádio foi uma série que... Tipo, Friends é aquela que eu cresci também com. Mas essa série de Tim, que eu... Por ser uma coisa bem tonta mesmo, bem adolescente, é... Mas é bagaceiro e besteirento. É isso. O que mais adolescente quer? Cara, tem uma piada no filme, tem um filme no Bivisembody Rádio, né? Sim, sim, sim. Eu tinha joguinho, eu adorava o jogo. Quando eu fiz a primeira homepage, não era site. Era a homepage em 2000. Não, 2000 nada, foi em 96. Primeira versão do Judão? Não, eu fiz uma... Borb's homepage. Borb's homepage. Thiago's, porque na época nem existia exatamente o Borb's ainda. Era Thiago's homepage. Era só GIF do Bivisembody, era isso. Cara, eu falei D.O.C., mas agora, pô, eu gostei tanto da sua, cara. Você chegou a assistir D.O.C.? Eu não assistia. Cara, D.O.C. é a... Essa sim, essa é uma clássica... Ah, eu não assisti, eu assisti. Não é um outro, né? É aleatório. Mas essa é uma clássica série teen, do draminha, lá dos adolescentes, que estão no ambiente dos riquinhos, e tem os conflitos, né? White people problems total. Total, né? Total. Mas, porra, Seth, Summer, Marissa, Ryan, é aquela turminha que mora muito no coração. Então, você nem ficou triste quando a Marissa morreu? Nem sabe que foi passar por esse... Eu não sabia que ela tinha morrido até agora. Toma esse spoiler trouxa. Ah, mas tudo bem, né? Eu gostava da moreninha pequenininha. Summer. Ela, mas eu achava ela linda. Ela é linda. Então, era esse o meu interesse de real com... Desculpa eu falar isso, gente, mas é um fato. Era esse o meu interesse com D.O.C. Então, eu assistia muito eventualmente. Sim. E agora que tem o James Gordon, né? Que é o maluco, meu Deus, o principal. Não vou saber o nome dele. Ah, tá. Não, é o Ben McKenzie. Isso, o Ben McKenzie. James Gordon. Que é o meu... Quando ele foi escolhido, olha... Eu também. É o cara do D.O.C. É o cara do D.O.C. É esse tipo de coisa que eu sabia. Mas antes de Gotham, eu já estava acompanhando ele na Southland. Uma série policial. Southland, eu não cheguei a ver. Porque ele até veio para o Brasil com a Regina King. Vem para o Brasil, sim. Você estava nessa coletiva? Não, fui porque eu fiquei fazendo... Trabalhando a madrugada inteira. Aí eu falei... Não vou acordar cedo, né? Nem sabia. Não, então, aí eu falei... Pô, eu vou ver o Ryan D.O.C. Eu fui louco nessa coletiva de Southland. Justíssimo. Muito bom. Justíssimo. Pô, você mandou bem na sua, cara. Que raiva. Essa perdeu, eu certeza. Não, acho que não. Acho que não. Porque é muito old school, por exemplo. É muito old school. D.O.C. é bem pop. Só as menininhas. Você vai ver. Vamos agora entrar numa questão que a gente gosta bastante, que você fez uma cobertura muito boa. Aliás, se você ainda não acompanha o Judão no YouTube, porque o Judão no YouTube, conteúdo semanal bonitinho, é coisa meio nova. Mas muito nova. Mas muito nova. Começou esse ano, em março, acho, foi quando começou. Então, aqui na descrição do vídeo tem lá o link do canal do Judão para você assistir o Bobby's Show, as lives dele, é bem legal. A transição de imagem com a Hermione, é sensacional, muito boa, mandou bem demais. E por que nós vamos falar de Comic Con de San Diego? Porque o Bobby fez uma puta de uma cobertura legal lá com as lives. Tem bastante coisa também no Série Maníacos de Comic Con. É um negócio que a gente ama muito. É, Comic Con é um grande evento. Exato. Dá conteúdo para todo mundo. Quadrinhos, séries, TV, filme. É pauta que não quer arrumar. É pauta todo mundo. Exatamente, exatamente. E aí, uma coisa que eles liberam bastante lá são os trailers. Trailers e promos de séries e filmes e tem coisa pra cacete. E agora eu quero saber qual foi o seu trailer de série favorita liberada na Comic Con de San Diego 2017? Está preparado para essa? Sim. Essa ficou também, é outra bem específica. Estou gostando dessa pergunta. E essa foi um pouquinho mais difícil para mim, mas quando eu pensei, é isso. Eu também fiquei em dúvida entre duas. Tá. Mas eu já escolhi a minha também. E não era para ser nova, não, né? Não, não. É de série que liberou lá. Tá. Qualquer série não precisa. Então, fechou. Então, o meu trailer de série favorito que saiu na Comic Con de San Diego 2017. 3, 2, 1. Star Trek Discovery. Foi realmente bom. Pritch também foi legal. Foi realmente bom. Que é o restante da segunda temporada que eles liberaram. Porque eu estou acompanhando. Para mim, é uma das melhores séries que eu estou acompanhando. É muito bom mesmo. E os primeiros episódios pré- Comic Con estavam bem devagar, assim. Ah, eu já estava gostando, cara. Não, veja bem. Veja bem. Eu já estou gostando. Mas estavam bem, meio lentinhos e tal. E esse trailer, quando veio, eu falei... Ah, isso. O que seria? Eu não me lembro direito o que teve de bombaixo com esse trailer. O que teve? Apareceu o Harry Star. Ou seja, agora... Agora vai começar a treta de verdade. O resumo foi isso. O quadrinho começou na segunda temporada. Por isso, a segunda temporada eu acho infinitamente superior à primeira. Eu gosto bastante da primeira. Infinitamente superior. E agora, as minhas dúvidas eram entre Star Trek e Discovery, que me pegou de surpresa. Essa eu também... Falei, caraca, eu não esperava uma série daquela qualidade. E você sabe que tem possibilidade de Star Trek e Discovery ser a primeira Star Trek adulta da franquia. porque o CBS All Access é ali... Eu não sei se você assistiu The Good Fight. The Good Fight é um spin-off de The Good Life. Eles têm liberdade criativa igual Netflix. Então, eles podem falar palavrão, mostrar nudez e o cacete. Então, eles têm uma liberdade para eles transformarem em Star Trek para adultos, cara. Eles estão me mexendo bem empolgados. Essa série é muito legal. Tem a Sasha The Walking Dead? Tem. Mas parece que ela está boa. Eu adoro ela. Ela está boa. Eu estou falando. A personagem também gostava dela. É, o fim dela foi meio zoado. A Walking Dead não está daquele jeito também. Não tem muito. Olha lá, pois é. Não tem muito o que falar. Eu parei desses filmes na metade dessa última temporada. Eu desencanei assim. Então, eu não vi nada disso acontecer. Eu vi. Não lembro se eu fiz. Foda, mas aí... E o outro trailer que eu fiquei em dúvida foi o teaser de Westworld, que eu também não esperava ter nada. E os caras estavam filmando apenas uma semana, velho. Liberaram aquele teaser. Isso que era legal na Comic Con isso. Puta merda, cara. Isso que foi uma semana eu filmando. Cadê a Dolores? Pega a Dolores. A Dolores aqui, ó. A Dolores foi o negócio mais legal desse trailer pra mim. Quando ela apareceu, o cara fala... Pipocando a tua... Foi o mais legal. Putz, isso aqui foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então agora, for the final countdown. Último round dessa batalha épica. Se você ainda não votou, é só clicar aqui em cima no izinho, na terjinha branca. Você seleciona a resposta que você mais se identifica. E agora, para o quinto e último round, Borbs, eu quero saber qual é a sua série de super-herói favorita da vida. Não é agora, não. Da vida. Da vida? Da vida. Ever. Série de super-herói favorita. Porque você deu uma dica que você falou, Jessica Jones, não sei se é da vida. Não, não, não. Mas contaria. 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 Você está preparado, Thiago Borbs? Eu não sei se eu estou preparado, na real. Agora eu estou... Muitas dúvidas. Eu estou aqui inspirando confiança, mas a minha resposta não é muito boa, não. Tá. Agora você ficou feliz, né? Sacana. Vamos lá. Eu não lembro o nome... Eu não vou lembrar... Eu vou falar essa, eu não lembro o nome da série exatamente, mas... Como assim? Você vai falar o nome da série sem lembrar o nome da série? É, vocês vão entender. Tá, gostei. Eu estou até curioso agora. Vamos lá. A minha série de super-herói favorita da vida em 3, 2, 1... Smallville. As Aventuras do Superman e Lois e Clark eu não lembro da série. É Lois e Clark. É As Dois e Clark. Lois e Clark. Não lembro das Aventuras do Superman. Pois é. Olha que coincidência. Superman... E eu... Eu odeio o super... Eu odeio o super-homem. Eu abomino. Mas aquela série era muito... Aquela série era fantástica. Fantástica. E é uma série que a minha memória é dublada na Globo. Exatamente. Não vi nada além disso. A Globo apresenta... As Aventuras... O Superman eu não gosto. Não lembro o título. Eu acho que as Aventuras do Superman. Não tinha Lois e Clark que é o original. Ah, tá. Então eu vi isso que eu tinha. As Aventuras do Superman. Mas eu adorava, cara. Era bom demais. É o Jim King? É o Jim King. Melhor super-herói. Super-homem desde do Christopher Reeve, assim. É verdade. Concordo. Eu gostava da série porque era uma série de super-herói. Era realmente um super-herói e um filme de super-herói. Cara, eu era apaixonado pela Terry Hatch quando era vivete. Depois eu só assisti o Desper Houses Wives por causa dela. Desper Houses? Ela fez. Eu nem assisti tudo, na verdade. Mas eu assisti acho que duas temporadas por causa dela. Mas era ela. Oi, é a Lois. Pois é, Lois, cara. E você como um grande fã de Superman, eu assisti Smallville? Como assim, cara? Eu assisti Smallville até a terceira temporada. É, fez bem também. Porque aí deu aquela... Dela, né? É, Smallville são dez temporadas. Dessas dez, pelo menos sete, são muito ruins. É, então... Fora. Eu assisti as primeiras três temporadas do Smallville e o último episódio. Porra, fez bem. Foi o que eu fiz. Eu lembro que eu ficava muito impressionado com os efeitos visuais do Smallville. O cara fala, caralho, a gente tá assistindo... Eu sempre falava com os amigos, eu estamos assistindo uma série com efeito de filme, pra louvar. Porque ele vinha, tem aquela cena que ele aciona a super velocidade e tá chovendo. E ele tá devagarzinho nas gotas, assim, pegando o rosto dele. Muito legal. Ficava muito impressionado. Era muito legal. Mas essa foi da vida. Da vida, é, não. Da vida, né? Porque... Em breve, talvez eu mude pra Legion. Ok. Eu tô gostando de mais. O nosso... O nosso... O diretor, produtor, Bruno Clemente, adora Legion. E eu adorei essa última quarta temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. E muito elogiado também. Mas não é da vida. Não dá pra ser. Só é uma temporada só. E você acha que... O Agents Carter, mas meu super-herói também. Mas tudo bem. Não, contaria. Eu acho que contaria com o Super-H.E.L.D. Mas tudo bem não é da vida. Mas é... A que marcou mesmo. A vida é do mesmo. Não adianta. Muito bom. Então, amiguinhos, depende de você. Você vai definir o vencedor dessa batalha. É só votar indiretamente. Não. Vota a resposta. Você mais identifica. Eu vou ganhar essa. Eu vou ganhar essa porque você foi muito ou desculpa, cara. Suas respostas foram excelentes. Se eu tivesse assistindo, você ia ganhar meus votos. Você passou o povo, velho. Ele tá dizendo pra você sair em mim. Ele acabou de dizer isso. Para. Eu joguei pro povo, velho. Deu o CIS, Malveu, Star Trek. Vai chegar pela Netflix. Tá vendo que um puta de um... Mas Star Trek realmente foi um bom trailer. Realmente foi... Foi demais, né? Eu sou expulgado pra essa série. Eu também. Borbs, caras, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui no Minha Série vs. A Série. E até a próxima. Quem será o próximo convidado do Minha Série vs. A Série? Alguém não tão legal. Puta... Tchau. Que bom que você ficou até o final. Sabe por quê? Eu tenho algumas dicas pra você. Pra começar, clica aqui nessa bola pra se inscrever no canal. Eu separei esse vídeo aqui pra você. É muito bom. Mas na verdade eu prefiro esse outro vídeo aqui. Se você não gostou desse, esse aqui você vai gostar mais. Pode confiar. Tchau.